Oi meus amores, tudo bem com vocês? Comi que está tudo ótimo e hoje eu venho para o Book How de Maio! Antes de mais nada, não se esqueça de curtir o vídeo para o YouTube entender que você gosta do meu conteúdo, tá? Se inscreve no canal se você gosta de vlog de leitura, unboxing vlog de coisas de beleza também do meu dia a dia e se você quiser comprar na Amazon, tem link aqui embaixo que se você usar meu link não muda nada para vocês e o vídeo de hoje é patrocinado por um dos meus aplicativos, né? Sites mais preferidos que é o Cuponomia A gente é parceira do Cuponomia há algum tempo e vocês já sabem que é uma empresa que tem parceria com mais de 2 mil lojas aonde a gente consegue ter cashback, que é o famosinho dinheiro de volta e também cupom de desconto, tá? Jéssica, como eu faço para poder conseguir esse dinheiro de volta? Primeiro você tem que ter um cadastro no Cuponomia tem um link aqui embaixo, se você usar meu link, além deles me chamarem mais vezes você começa com 5 reais na sua conta e aí você vai comprando e acumulando quando você tiver 20 reais você pode sacar, tá? para a sua conta corrente e também quando você atingir um valor em compras eu também ganho 5 reais e aí você também vai ter um link onde você pode chamar os seus amigos próximos enfim, fazer propaganda também, tá? o Cuponomia, para você fazer uso dele, tem tanto um aplicativo para iOS ou Android, tá? que você baixa no seu celular, você entra lá no Cuponomia e procura para ver se o site que você quer comprar tem a parceria com eles ou o extensor do Google ou Chrome, que é o que eu mais uso, que eu mais gosto que sempre que eu estou ali num site, já abre uma janelinha falando ó, esse site a gente tem parceria, temos tantos por cento de cashback ou quais cupons o Cuponomia tem no site, tá? o link de cadastro é o primeiro que está aqui embaixo eu queria agradecer ao Cuponomia por estar aqui mais um mês com a gente e é isso! se não fosse por ele, eu não teria comprado os livros e os tech todas as compras aqui, eu ativei o meu cashback, tá? bora lá! gente, eu já tentei gravar esse vídeo 4 vezes são 8h16, agora eu tenho que ir trabalhar mas é carro, é cachorro, passou até a união aqui em cima de mim tem os gatos também mas a gente vai continuar, tá? a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês serão recebidos de editora, tá? não que eu tenho milhares, mas eu tenho alguns todos esses livros foram recebidos em maio, tá? pela editora Companhia das Letras eu recebi um livro que é do Drauzio Varela o exercício da incerteza, a memória teve algum vídeo, algum vlog que eu mostrei esse livro e aí minha mãe viu e ela viu tanto porque eu falei esse nome errado, tá? você já me conhece, você aí que é seguidor antigo sabe que jazz faz uma loucura que não é a pessoa dela inclusive minha mãe leu, ela adorou, falou que eu vou gostar muito esse vídeo está na minha tibiar do mês vamos ver, né? se eu vou conseguir ver vou conseguir ler e ele fala sobre a medicina como ele começou, sobre o Carandiru várias e várias coisas, tá? e eu quero muito ler esse livrito os próximos são da Faro Editorial esse aqui eu já mostrei em alguns vídeos que é em águas profundas é porque esses dois livros aqui esse aqui vem muito atrasado então eu demorei para receber ele e aí eu preciso terminar, mas eu não estou tendo força para ler, tá? ai Deus, mas eu preciso terminar esse livro para fazer resenha que é um livro de fantasia young adult, super fofinho que eu estou gostando muito é de GVQTI a mais também da Faro eu tenho a Willa, A Salvação da Floresta tem resenha do primeiro livro, tá? é o Willa que foi criado ali na floresta ela tem uma parceria e consegue sentir várias coisas e aí nesse mundo aqui os homens começaram a chegar e desmatar tudo e aqui pela capa a gente vê que ela vai ser a salvação de tudo e de todos agora eu vou tirar um gatinho daqui para pegar os outros livros da Faro eu recebi cinco livros esse aqui foi do Clássico Ilustrado eu vou fazer um Reels em algum momento a minha vi é mostrando com mais detalhes mas aqui eu tenho Aladim e a Lâmpada Maravilhosa eu tenho Alice no País das Maravilhas são livros bem fininhos, tá? A Bela e a Fera Bambi e Alibabá e os 40 Ladrões, tá? eu escolhi esse vou falar porquê lá no vídeo eu escolhi esses livros aqui mas eu quero mostrar tudo para vocês gente, os gatos estão pulando em tudo teve alguém que comentou e falou assim Jéssica, segura seus gatos gente, deixa eu contar um treino para vocês eu não fico em casa gatos e gatas como que eu vou segurar? eles ficam sozinhos a maior parte do tempo e aí o terror vai acontecer de qualquer jeito entendeu? eu só vou me estressar eu estou vendo eles quebram o trem de vidro ali eu não vou levantar eu vou continuar gravando o vídeo, tá? bora lá o outro foi Outlander, livro 6 inclusive tem outros que eu preciso comprar antes desse porém esse livro estava 30 reais essa arma branca aqui estava 30 reais e aí eu li só o primeiro esse aqui tem 1.164 achei que valia muito a pena e comprei, tá? esse livro aqui vamos ver quando eu sair da loja eu pretendo muito, 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 muito continuar com a série Outlander, tá? é... também tenho do Riz deixa eu ver aqui se aparece da Riz Balnei autora com mais de 6 milhões de livros vendidos a espiã da realeza desvenda o primeiro mistério esse aqui é um romance de época com mistério, tá? e aí eu tenho poucos, né? romance de época pra ler só 3 prateleiras aqui com a maioria não li aí eu fui e comprei mais um mas como assim que tem mistério eu falei ah, por que não? ele estava na promoção eu não lembro quanto que eu paguei é da série espiãs da realeza eu não lembro que eu paguei eu só lembro que estava de oferta relâmpago e expectativas estão aí, tá? pra eu ler esse livrito o próximo é instruções para dançar esse livro aqui estava 22 24 também, tá? um retrato convivente afetuoso da jornada do amor da Nicola Young autor de todos e todas as coisas esse eu não li mas eu comprei por causa da capa exclusivamente por causa da capa e porque normalmente a Arkeb traz entre os mãos pra gente, né? então tô lá uma história cativante sobre amor com diálogos inteligentes personagens cheios de nuances mais um tuque um toque de magia pra deixar tudo realmente inesquecível é isso gente eu vou continuar mesmo com os latidos, tá? é... hoje trabalho pela manhã esse livro eu paguei 24 reais ou 25 o amor nos tempos do cólera do Gabriel Garcia Marques ele é um livro todo almofadado tá? belíssimo essa edição de luxo da Record ou da Record não sei como que fala já vi gente falando Record não, acho que é Record mesmo acho que é a pessoa que tá uma mulher doidiça doidiça e... achei que valer a pena é um super clássico também temos Kinectine que é um romance epistolar da Anne Frank que ela escreveu no diário dela mas não tá naquele livro aquele famoso livro o diário de Anne Frank que inclusive ontem fez 80 anos, tá? dia 12 dos 6 de 2022 eu tive que pensar um pouco fez 80 anos que o diário de Anne Frank foi lançado e esse aqui é um romance que ela escreveu em forma de diário também não é tão conhecido assim e... quero muito ler o diário de Anne Frank o diário de Anne Frank é um dos meus livros preferidos vamos continuar gente vamos continuar como se nada tivesse acontecido, tá? foi só os gatos e aí eu fiz uma compra na editora Wish e eu comprei um box não era um box era tinha uma promoção lá de 3 livros tá? que varia mais a pena do que comprar cada um separado saia bem mais barato eu tenho uma gata também mexendo com vaso de vidro ali o caos do um box um box não do... do book haul, tá? enfim o primeiro livro eu até peguei os livros errados o primeiro livro vai ser um livro de sorteio e aí eu tô pensando que pode ser aqui se a gente for fazer uma live de abrindo presentes porque ano passado vocês arrasaram arrasaram tá? meu aniversário para quem não sabe é em setembro então em todo vídeo tenha um estilista aqui embaixo se você quiser me mandar um mimo uma pipoca um marcador de texto ou um livro gente, na minha estilista tem até calcinha se você já quiser mandar agora é só falar Jess, te mandei um presente abra de aniversário tá tudo bem tá tudo bem e aí eu tô pensando em fazer nessa live um sorteio desse livro aqui de A Lenda do Cavaleiro sem Cabeça só pra quem tiver lá ao vivo tá? e tá fechadíssimo é um livro belíssimo todo ilustrado da editora Wish e eu já tenho ele mas valia muito mais apenas comprar assim no kit no kit no kit tá? o outro é 10 dias em um hospício Daniela e Bley isso aqui eu sei que é a história de uma mulher toda sã que quis se internar no hospício pra poder escrever sobre o que acontecia lá mas assim pra ela mostrar que ela tava sã no Brasil não é fácil pra poder sair não tá? foi bem corajosa eu quero muito ler esse livro os livros da Wish são belíssimos todos muito bem feitos e também nesse kit tem Sweet Touch o Brabeiro Demonico da Flat Street tá? uma novela publicada em 1846 esse livro vocês sabem né que eu estou a louca de crime scene estou ouvindo os podcast tudo enlouquecidamente só não tô conseguindo ler nada né porque a vida não tá fácil e o motivo dessa minha compra foi por causa desse livro aqui The Five a história não contada das mulheres assassinadas pelo Jack o Escrifador esse aqui conta mais sobre elas mesmo esse livro na Amazon tava 120 e eu consegui pagar 60 reais na The Witch acho que foi ou 65 tá? porque eu tive ainda um cupom de desconto e é esse livro aqui contando a história das 5 vítimas né que infelizmente vieram a falecer por causa dele e parece que é um livro bem completo e com uma visão super diferente tá? mais um livro esse aqui eu paguei 23 reais que é cartas do papai noel editado pelo filho do Tolkien tá? ele todo ano fazia cartas ilustrações pros seus filhos na época do Natal e ele foi né o filho dele pegou essas cartas ilustrações e lançou essa aqui é uma edição nova tinha uma edição bem menor assim e eles lançaram agora todo ilustrado de capa dura normalmente esse livro custa 30 e poucos 40 reais e aí como eu gosto bastante do Senhor dos Anéis eu realmente achei que valeria a pena é comprar esse daqui acabamos? não ainda tem mais livros aqui tá? pra você que tá se perguntando esse aqui é um livro que eu mostrei no último unboxing vou falar assim resumidamente também tem livros de caixinhas de assinatura que eu vou mostrar pra vocês em algum vlog em algum unboxing eu mostrei um volume único de um livro que eu comprei errado achando que era um box eu já devolvi eu só não vi se eles estornaram o meu dinheiro ainda no cartão que eu preciso olhar mas já foi devolvidíssimo eu não quis com aquele livro e esses livros aqui como eu falei eu vou passar bem rápido porque eu sei que não é todo mundo que viu o vídeo pra mostrar pra vocês tá? o primeiro livro dessa compra foi você me ligou para o Sam eu amo essa capa é a história de uma menina que tinha um namorado ela perdeu seu namorado e ela continua ligando pra ele até com o dia que ele atende é meio sobrenatural dizem que é muito triste mas eu sei que teve gente que foi pessoas que disseram que foi decepcionante tem pessoas que amaram vocês aí devem ser pessoas sem coração aquelas nem sei não li ainda e vai eu Jazz Aquino Dias meu Deus que livro fraco um outro também que eu comprei é Prazeres Violentos porque a Alta Nova não me responde mais não sei provavelmente eu não tenho mais parceria com eles que eles nunca mais me mandaram nada mas eu sou trouxa vou continuar comprando as coisas pra mostrar pra vocês eu tenho esse livro em inglês e quando eu falei eu quero fazer uma super comparação entre edições americanas com edições brasileiras lembrando que a Alta Nova eu achei a diagramação meio pequena mas eu acho que tem uma borda maior mas assim também acordei tem pouco tempo tenho que pensar direito na hora que eu estiver lendo pra ver se não vai me agoniar muito é uma releitura de Romeu e Julieta em Xangai de 1920 com gangues rivais monstros nas profundezas do livro tá vamos ver pretendo fazer ler muitas coisas quando eu tiver saído na loja que estou trabalhando no momento também eu paguei perchecapo nesse livro que era Lady Killers eu quero muito ler sobre algumas mulheres aqui também quero comprar Lady Killers Belly Guns que é um episódio eu acho que é uma das primeiras serial killers do mundo que houve no Modos Operantes eu surtei eu quero muito ler esse daqui eu sei que a maioria das mulheres matam com arsênico mas assim já estou sabendo disso então não tem perigo de eu me decepcionar porque eu vi que teve algumas pessoas que falaram ai mas elas só matavam assim gente elas são mulheres tinha que ser coisas na calada entendeu é isso e aqui tem os meus três livros mais favoritos da minha estante não sei se são os que eu mais amo mas são um dos que eu mais amo que é A Tour of Sorceries o livro um da Elize Koba tá Koba? será que é o nome dela? esse daqui é esse aqui fala sobre Sorceries gente como é o nome e feiticeiras eu acredito gente eu não vou ler a sinopse tá que você já sabe que eu tenho que trabalhar mas eu venho falar é disso aqui cada um desses livros custou mais ou menos de 190 a 220 reais se eu sou uma piada no blog eu falei eu não vou comprar se tivesse 150 reais eu pouparia se eu achar isso segue o take de eu falando isso e aí o que que eu fiz? meu Deus por que não pagar num box 560 reais e aí chegou é um livro único de páginas brancas é isso esse aqui eu já li e eu amei que é The Wolf of the Elf King tá que é o Acordo do Rei Elf esse livro já foi publicado no Brasil pela Cabana Vermelha inclusive tem no Kindle Limited se você não quiser pagar ele físico tá e pra quem lê o livro essa capinha aqui atrás tem super a ver que é o Trono um trono aqui que eu não vou falar qual é e esse outro trono aqui com o castelo no fundo nossa quando eu vi esse aqui eu falei meu Deus faz todo o sentido Brasil Brasil brasileiro tá e o último um dela um dela é Dance with the Fail Prince ah é o segundo livro dessa série tá eles são independentes mas você pode ler é uma atrás do outro eu também não sei quando eu vou ler esse livro só Deus só Deus esse aqui é tão bonito que tem até os personagens aqui ó nossa achei esse aqui incrível e esse aqui é o fundo é muito bonito esses livros aqui e eles são soft touch mas não é um tanto a jacket tá que é isso daqui tanto como essa parte aqui é soft touch mas é um soft touch estranho tá e por último eu vou mostrar três livros que eu recebi de caixinha de assinatura na verdade de duas caixinhas mas eu vou mostrar o Thor carentíssimo vocês estão ouvindo carentíssimo bora lá sem tempo irmão sem tempo tá da Tag Nets essa foi minha penúltima Tag Nets eu pretendo muito é reassinar tá inclusive se você quiser assinar a Tag Nets o link tá aqui se você quiser 30% de desconto com o meu cupom e você tem que colocar mais o cupom frete grátis que aí você também tem frete grátis sai super sai valendo super a pena sai os 38 39 a primeira caixa tá esse daqui é da Catherine Falker que é Greenwich Park é um thriller parece uma coisa de mistério eu assim foi a primeira capa desse um ano que eu realmente não gostei as cores são até bonitas mas pode ser que tenha super sentido com o que fala Greenwich Park então é um parque é mas eu não gostei dessa capa ele é todo escrito em rosa como vocês podem ver aí veio a coisinha da Tag e a Jacket como sempre veio 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 esse aqui de brinde porque pessoas assinaram o meu o meu link e de brinde da caixinha veio esse marca página aqui de raposinha tá e aí tivemos duas caixas do clube de literatura clássica tá esse daqui meu Deus tô vendo esses gatos que deu barro no câmara é Oliver Twist eu nunca li esse livro do Charles Dickens ele tá até empoeirado porque eu não tô tendo tempo de limpar tá esse aqui foi de maio talvez abril talvez não sei essa edição bela eu acho que foi de abril tá eu acho que essa edição foi de abril e enfim tem ilustração e tudo mais e a de junho falando que é de junho mas eu não sei essa aqui eu não sei se eu vou ficar que é Fausto Golden ele é um livro lindo a capa é linda mas assim é um teatro entendeu não faz meu estilo de leitura não sei nem se algum dia irá fazer eu sobre a edição e eu nem sei se algum dia irá fazer então provavelmente ou eu vou dar de presente pra alguém ou não sei vai ficar aí só pra embelezar e aí vem o retrato do autor esse marcador aqui que é super diferente e esse aqui é o que eu mais gostei são ilustrações tá olha espero que não tenha nenhum apeito aí que eu não tô vendo o que que tá mostrando igual a Fátima Bernardes que tá lá ao vivo de manhã e a e aparece os senhores né gente é isso pra hoje esse vídeo foi o próprio caos eu vou colocar book haul do caos tá eu tô num momento que eu tô quase quase não tô totalmente surtada tá mas aí a gente segue tomando nossos medicamentos e é isso gente esqueça de curtir o vídeo tchau tchau